Dê, papai! Não, galera, fica gentil de lá pra não ficar sozinho. Quero que eu sinta o carinho de você, de sua amiga. Aê! Bom, em primeiro lugar, Lucas, te falar uma coisinha de verdade do coração é o que eu acredito. Geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro, e pensar assim, meu Deus, que líquido! Você viu, né? Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato. Vira pra pensar. Mas só entre nós aqui. Esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe. Esse tipo de homenagem só realmente é um homem que sabe como tratar uma mulher que tem o privilégio de receber. Existem mulheres que olham pra esse tipo de momento e pensam assim, Deus me livre e recebeu um negócio desse. Mulheres que pensam dessa forma jamais vão despertar tanto amor em alguém ao qual não saber o que é receber uma loucura de amor. porque esse tipo de homenagem, uma mulher pra receber, ela tem que ser a mulher. Um homem pra receber, ele tem que ser o homem, o amigo. Às vezes, quando as pessoas olham o carro de loucura de amor e pensam que é rico, eu sempre costumo dizer que não é a loucura de amor que é rico. Quem pode transformar esse momento, digamos assim, em um momento extremamente constrangedor é a forma como as pessoas no homenagem vão entregar esse presente pra você. Seu amor, sua mulher se entregou de costo e alma pra te dar um presente que se casse pra sempre no seu coração, na memória de todos e tendo seus amigos como testemunho desse momento. Eu queria saber se você gostou da surpresa. Gostou? Então eu tenho mais uma pra você. Eu vou ganhar o sobrinho, tá aqui em fim. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho e junta mais, pessoal, do nosso homenageado. Primeiro eu quero agradecer aqui, eu sei que eu não posso fazer com um som muito alto aqui, mas então eu estou procurando fazer um som com um ambiente legal, até pra gente não atrapalhar todo mundo aqui. Quero agradecer a toda a galera do Amor e da Arquizanau, que foi super gentil com a gente também, ceder o espaço pra gente. E receba essa mensagem, meu amigo, com muito carinho, porque ela é pra você, em nome do seu amor e de toda a sua família. Todo mundo bem, gentinho? Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através dessa mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para o nosso homenageado. Eu gostaria de agradecer para estar mais um sininho do nosso homenageado. Porque a dedicação para te dar esse presente foi tão intensa, que eu tenho um recadinho de seu amor para você. É hoje. É hoje que esse menino está. Se você me permite, eu vou até... Se você me permite, eu vou até quebrar o protocolo do nosso homenageado. Mas eu vou dar um depoimento pessoal. Eu acho que feliz o homem que tem o privilégio de se relacionar com uma mulher que vale a pena. É o que eu acredito. Acho que um homem sozinho, ele não sabe o que é ser feliz. Porque por mais que o cara vá para a balada, fique com cinco, seis mulheres, o cara acha que está apavorando. A hora que ele mais precisar de alguém, ele vai estar só. Feliz o homem que tem o privilégio de se relacionar com uma mulher que vale a pena compartilhar sua vida. Seu amor se entregou de corpo e alma para te dar esse presente. E eu tenho um recadinho de ela para você. Parabéns nessa data tão especial. E o que mais eu poderia desejar a alguém que faz os meus dias tão bons e a minha existência tão bela, a não ser te desejar muitas felicidades e muitos anos de vida. Sabe amor, eu sou muito grato e muito feliz por ter encontrado em você essa verdadeira fonte de virtudes. E no dia do seu aniversário, eu me senti na obrigação de dizer a você mais uma vez o quanto você é importante para mim e o quanto eu fico feliz por te ver saudável, forte e sempre esperançoso. Que todos os seus desejos se realizem. Que todos os seus sonhos, os nossos sonhos, possam ser transformados em realidade. Que você tenha certeza de que eu vou estar sempre do seu lado. Principalmente naqueles eventuais momentos de dificuldade. Deus, eu te amo muito. Você é o melhor presente que a vida me deu. Seu carinho, seu amor, a sua dedicação. Você é muito importante e muito especial para mim. Que a vida te reserve apenas coisas boas para você. E que o seu dia de aniversário seja especialmente feliz. Gostaria que hoje nada te aborrecesse. Que a sua mente e o seu coração fossem inundados apenas de bons pensamentos. E sentimentos também. Você é um homem muito especial. E eu sinto muito orgulho de ser a sua mulher e a sua companheira. Conte sempre comigo. Receba um beijo muito carinhoso. E essa foi a forma que eu encontrei. Não para você se sentir o homem mais envergonhado de São Paulo. Mas para você sim. Se sentir o homem mais amado do universo. Se muita gente acha que o que eu estou fazendo para você é o maior mico. Para todas elas eu grito e falo bem alto. Mico? Mico eu não tenho ninguém para amar. E eu amo você. Feliz aniversário meu amor. Pô meu amigo eu de verdade. Eu estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Quero agradecer até aos vizinhos pelo carinho e pela paciência. O pessoal foi super gentil para a gente. Tem até um vizinho parceiro lá vendo também o trabalho. Obrigado mesmo. Já está mais aqui galera? Chega mais. Chega mais aqui. Eu sempre costumo dizer que... Existem pessoas que conseguem fazer do seu ambiente para malho a extensão da sua casa. E esse local é um deles. Porque a gente está fazendo uma homenagem. Onde você poderia ficar morrendo de vergonha. E os seus amigos estão aqui. Ninguém está zoando com você, tirando barato de você ou semirônico com você. As pessoas estão aqui com respeito a você e respeito a tua história. Eu acho que... É a primeira vez que eu faço uma homenagem onde parou, literalmente, o restaurante. Eu acho que você é um cara que tem o privilégio de ter uma mulher que tem um amor incondicional para você. Que você não faz ideia do sacrifício que ela teve para vir e para estar aqui. Porque eu cheguei aqui mais cedo e ela falou para mim assim... Não, pode começar a homenagem. Depois eu... Eu vou esperar você chegar para a gente compartilhar esse momento. Porque o maior presente que você recebeu não é só a loucura de amor. O maior presente que você recebeu é a dedicação que a tua mulher teve para estar aqui. Parabéns, velho. Uma salva de palmas para vocês. Ele merece! Ele merece! Ele merece! Agora é o seguinte, pessoal. Eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu... Solta a voz aí, galera. Solta a voz aí, gente. Solta a voz aí, gente. E uma salva de palmas mais especial para a pessoa mundial. Parabéns, Lucas. E nesse momento, galerinha, um por um de vocês, cumprimentando o Lucas, pessoal. Vai pegar fogo aí. O final da história. Vai, 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 vai lá. Vai, 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 vai O que é isso? 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 O que é isso?